Eu tive a oportunidade de jogar contra o Vasco logo na final do Campeonato da Taça de São Paulo, aí depois Mundial de Clubes também, joguei contra o Vasco, e uma ótima equipe, até eu vejo uma certa semelhança com o 2000 e com esse momento que nós estamos passando, duas grandes equipes, bons elencos, o Vasco passando um momento bacana, o Corinthians também, então é ter tudo no lugar, cabeça boa, e sem dúvida nenhuma o passado para mim contra o Vasco foi bacana e foi feliz, não só contra o Vasco, mas acho que no Corinthians em si, naquela época, foi momentos marcantes.